A gente fala de obras, só que sobre ciclovia, gente, porque o projeto de pavimentação e urbanização na Avenida Jari Mercante é contemplada com mais um avanço, viu? A equipe do setor de infraestrutura do município, junto com a AGESU, dão início às obras da ciclovia no local e já começam a redesenhar o fluxo do trânsito na região. As obras na Avenida Jari Mercante ganham um novo andamento. A ciclovia que faz parte do projeto já foi iniciada e a ligação da rede de drenagem já está quase finalizada. Segundo o diretor de infraestrutura de Três Lagoas, Eder Freitas, as duas etapas que contemplam a manutenção da avenida estão próximas da conclusão. Hoje nós estamos com a etapa 1, que pega da João Gonçalves até a José Amilcar, com 68% da obra já executada, entendeu? Onde vai ser contemplada a rede de drenagem, pavimentação, ciclovia, urbanização e, posteriormente, o projeto de iluminação ornamental da Avenida Jari Mercante, etapa 1. E também temos a etapa 2 da Jari Mercante, que pega da José Amilcar e vai até a C.I. Acácias. Ali é uma etapa do município, de recurso próprio e a obra já está bem adiantada, está com 90% já executado. O projeto também inclui estacionamentos ao longo da via e nos canteiros centrais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, as obras da etapa 1 na Avenida Jari Mercante têm o prazo de até cinco meses para serem concluídas. Já a etapa 2 deve ser finalizada em até 90 dias. Após a conclusão da avenida, deve ser iniciada a ligação da rede de drenagem nos bairros Jardim Guaporé, Vila Nova e Jardim Alvorada. Segundo a estimativa, o valor total do empreendimento será de 40 milhões de reais, com recursos do governo estadual e da prefeitura. O setor afirma que as obras precisaram ser paralisadas temporariamente na região próximo à rua Wilson de Carvalho, Viana, devido ao risco de danos a uma adutora da rede pluvial. Nós deparamos com uma adutora com diâmetro de 400 milímetros, que ela capta um quarto do esgoto da população de Três Lagoas. Aí, nesse meio tempo, nós reunimos com a equipe técnica da AGESUL, junto com a equipe técnica da CEINTRA e junto à equipe da SANESUL, onde definimos que a gente tocar a obra e correr o risco de romper essa adutora. Então, a SANESUL entrou em ação, comunicou à equipe técnica lá de Campo Grande. Aí, nós da CEINTRA e o pessoal da AGESUL resolveu que estamos aguardando a SANESUL fazer o deslocamento dessa adutora, para não causar nenhum dano à população local daquela região, da rua Wilson Carvalho, Viana, para que a gente possamos dar sequência na obra, andar com a obra como ela tem que ser. Então, estamos aguardando. Inclusive, a SANESUL deve iniciar nos próximos dez dias. O diretor afirma que, ainda assim, o andamento das obras não tiveram prejuízo e se encontram dentro do cronograma. O setor também destaca que a implantação da iluminação pública ornamental na via será feita à parte e que o serviço já está sendo licitado. As empresas que mexem com pavimentação, elas não têm expertise em iluminação. a parte de urbanização. Então, nós desenvolvemos, desmembramos a parte de iluminação, onde está em processo licitatório e a empresa que venceu o certame já vai dar sequência, assim que finalizar as obras, na parte de iluminação pública. Conforme as obras vão dando andamento, o setor de trânsito deve fazer modificações no fluxo transitório das vias próximas. A rua Egidiotomé, por exemplo, será de mão única no sentido entre Vila Nova até o encontro com a Jarim Mercante. A mudança deve ser concluída nos próximos quinze dias. Condutores deverão utilizar unicamente a rua Eurídice Chagas Cruz para ir em sentido região central. A gente faz um estudo de tráfego, entendeu? E em cima desse estudo de tráfego é onde dá os índices que nós reordenamos. A gente, às vezes, ah, não vai mudar para atender, não. A gente faz um estudo em cima desse estudo. Ele dá uns índices e em cima desses índices é de onde a gente faz essa reordenação. A Avenida Jarim Mercante deve se tornar uma importante ligação entre o Hospital Regional Magidiotomé e os bairros próximos à região central. Além da pavimentação da via, outras ruas importantes da cidade devem ser contempladas com asfalto até o final de 2024.